Bem-vindos ao estado de defesa de Deuchaco aqui Em Assunção no Paraguai, vamos acompanhando agora Paraguai e Uruguai Pelas miniatórias da Copa do Mundo FIFA 2018 O Paraguai que venceu aí de 3 a 0 o Chile no Monumental Em Santiago, o Doutorato é o time do Uruguai O Uruguai repata contra a Argentina, toca de 0 a 0 De um lado, o Paraguai que se encontra aí com o sétimo lugar Tem chance de cascação ainda para a Copa do Mundo Está com 21 pontos, já o time do Uruguai está em terceiro com 24 Vamos ver a situação do time do primeiro É o hino da sessão paraguaia Está o hino do Paraguai Torcida comparecendo lotada para empurrar até o fim Vamos ao hino do Uruguai agora Está o hino do Uruguai É a décima sexta rodada da examinatória da Copa do Mundo FIFA Vamos à escação dos dois times Vamos ao primeiro a escação do time do Paraguai O Paraguai aí que venceu o time do Chile está com confiança Vamos à escação do Paraguai O Paraguai vem no gol com o Silva Moreira, Alonso, Gomes Paulo da Silva, Samúdio, Cáceres Ribeiro, Zalmiron, Romero e Benítez Esse é a seleção paraguaia Vamos agora escação do Uruguai na tela O Uruguai vem no gol com o Buzera, Jimenez Rodin, Cáceres, Silva, Sanches, Arevalo, Rios, Vecino Estuane, Suárez e Cavani Esse é a seleção do Uruguai Dos cartabales E a bola vai colar aqui dentro do estádio da Assunção E rolou a bola e começa Começa Paraguai, Uruguai É um dos clássicos aí Sul-americano Sabe ter a jogada de seleção do Uruguai Eu vou levando para o Estuane O Estuane vai dominando Prefere tocar com o Vecino O Vecino vai dominando Tenta a jogada com o Vecino Toca a bola com o Arevalo, Rios Que já fez o passe com o Suárez Cara a cara com o goleiro E olha o gol O Uruguai Luizito Suárez Para, abriu para cá Direto do estádio Os defensores do Chaco O Uruguai sai na frente do Paraguai Agora Paraguai Zero Uruguai Um Saiu lá no Paraguai agora Com o Samudio Toca a bola com o Riveros Riveros Cita a jogada no meio Fez o passe com o Benítez Benítez Entra a fase a finta Escapou bonito Benítez Vai fazendo a jogada Lindo a jogada Do time do Paraguai Benítez bateu Spalma Muzera Escanteio para o Paraguai Bater Toca a bola com o Suárez Luizito Suárez Vem para cima Tenta a jogada Luizito Escapou do primeiro É veloz E Luizito Suárez Cruzar Muita tirada Da sessão Paraguai Com o Sanches Carlos Sanches Toca a bola Com o Cavani de volta Vem para o cruzamento Tenta a jogada A sessão Uruguai E a mão para fora Filho de meta Pá Com a sessão do Paraguai Bater Primeiro Toca a bola com o Samudio Samudio Muito forte a bola Tenta sobrar a bola Vem Paraguai Posição legal Caracar com o goleiro Vem Paraguai Bateu Spalma Muzera Escanteio Para o Paraguai Bater Toca a bola com o Romero Romero Tenta jogada com o Samudio Samudio Toca a bola de primeiro Com o Benites Benites Escapou Bonito Vem na velocidade Ele é veloz Benites Tem a chave de cruzamento Vem para o Paraguai Chegando Tem a deficiência de deixar Tem a sessão Pacar de 1 a 0 A favor da sessão do Uruguai A ver Paraguai Samudio Fez o passo com o Riveros De primeira Riveros Teixas de cruzamento Riveros Tenta a bola na área Vem para o cruzamento Vem tentando a jogada Saiu ainda a bola Romero Oscar Romero Spalma Muzera Escanteio Para o Paraguai Batei Tenta a jogada No meio Fez o sino Não consegue Recupera o Paraguai Oscar Romero Fez o passo Com o Benites Benites Cacerizando Toca a bola Lindo a jogada Com o Romero Oscar Romero Bateu Muzera E ganho Escanteio Paraguai Ainda Escanteio Para o Paraguai Batei Vem na cobrança Paraguai Lá vem Almino Na cobrança Almino Vem bola Na área Muzera Sabendo Golfa Defesa Vecino Vem na velocidade Tenta fazer o passe Muito forte E fica com as águas Da sessão do Paraguai Gomes Tá pressionado A marcação Tem que mandar pra frente Sai mandado Errado Cavani Pega o cruzamento Consorio De peixinho E ampliar a vantagem No estado De defesa De Chaco Uma falha De defesa Da sessão Do Paraguai Uruguai Amplia a vantagem Faz 2 a 0 No Paraguai Agora Paraguai Zero Uruguai 2 A ver Paraguai Tenta jogada Ortiz Tenta no cruzamento Muita não conseguiu Muzera Faz defesa A ver Uruguai Carlos Sanchez Abre bonito Tenta o toque Com Cavani Posição legal Pra matar o jogo Cavani Tocou a bola Com o Soares Bateu pra fora Soares pede o gol Feito Esse panteio Pro time do Uruguai Vim na cobrança Soares Embola na área Godinho de cabeça Não conseguiu E não tem pra mais nada Fim De jogo De defesa De Chaco Uruguai Vence Placar de 2 a 0 Na sessão do Paraguai Essa é a galera Se você gostou Desse jogo Deixar aqui o vídeo Também se não deixe De se inscrever No canal Pra dar Das eliminatórias Muito mais Também não deixe De curtir Passar no Facebook Do Facebook Da CDBK E compartilhar Canais Esse vídeo No meu campo Falou No meu campo Deixar aqui o chapéu E 2 Dois E